Uma travesti das mais famosas do Brasil tomou uma decisão radical em sua vida e muita gente ficou sem acreditar. Trata-se da Marion Novik. Gente, ela gravou um vídeo dizendo que não é mais a Marion Novik, que isso era um ciclo e isso passou. Ela disse que ouviu a voz de Deus falar com ela dentro dela e ela tomou a decisão de agora por diante de voltar a servir a Deus de corpo, alma e espírito. São as palavras dela. Ela disse que a partir de agora vai voltar a pregar o evangelho e mudou radicalmente. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, mas eu preciso antes dizer aqui essa palavra assim de... É introdutória, né? Ela tem acho que 50, 51 anos, por aí. E ela faz muito sucesso nas redes sociais. Ela tem milhões de seguidores, tem uma rede aí que ela tem mais de um milhão de seguidores. Então ela é uma pessoa famosa que tem o poder e a habilidade de influenciar muita gente. Ela é uma espécie de conselheira e eu queria que todos respeitassem a decisão do Eliseu de Lima, né? O nome dele de batismo, de registro é Eliseu de Lima. Vou colocar aqui o vídeo para vocês. O vídeo de quando ele se vestia como travesti e depois o vídeo atual. E depois eu volto com o comentário e eu digo uma coisa, gente. Nós temos que respeitar e nós temos que obedecer sempre a voz de Deus. E ele disse que foi Deus que falou com ele. Veja só. Eu tenho sido muito julgada aqui na plataforma por pessoas que não acham que eu devo cantar canções que falam de Deus. Eu recebo muitas críticas. A maior parte dos meus haters são pessoas que criticam, né? Que acham que eu não devo, que eu não tenho direito, que eu sou pecadora, que eu sou impura, que eu não sou digna, né? E eu vejo essas pessoas e eu só lamento, porque essas pessoas estão totalmente equivocadas quanto o que é Deus, né? Eu acho que se eu sou pecadora, então eu acho que eu preciso de Deus. Eu preciso me aproximar de Deus, né? Diferentemente deles que já são tão santos, né? Eu acho que eu preciso louvar a Deus, eu preciso de alguma forma buscar a Deus para melhorar, para me tornar melhor. Então eu vejo que essas pessoas estão equivocadas, né? O próprio Jesus disse que quem precisa de médicos são as pessoas que estão doentes. Então eu não posso ser julgada, ser criticada, ser condenada, eu penso. Ser apedrejada porque eu estou buscando a Deus. Se eu estou buscando é porque eu reconheço que eu preciso, que eu necessito da luz de Deus, da paz de Deus, do amor de Deus. Então é isso. Mas eu não vou parar. Eu pretendo continuar. Já faz quatro anos que eu estou aqui cantando louvores, adorando a Deus. Eu pretendo continuar. E quanto a vocês que não gostam, que me criticam, eu quero que vocês se... Vocês entenderam, né? Fala a paz. Bom dia, pessoal. Ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que horário vocês vão ver esse vídeo. Mas eu estou aparecendo aqui. Já faz algum tempo que eu não apareço. Mais de um mês, eu acho. Mas dizer que eu estou bem, graças a Deus. E tenho novidades pra vocês. Eu sei que muitas pessoas vão ficar tristes com essa notícia. Mas eu tenho certeza que vocês, que gostam de mim de verdade, querem me ver bem, querem me ver feliz. E isso que importa. A Marion Novick, personagem que eu fiz durante quatro anos, que eu comecei na pandemia. E no mês de junho também, em 2020, não vou fazer mais. Parei. Não vou mais me transvestir. Não vou mais fazer maquiagem, essas coisas, perucas. Enfim. Porque eu tomei uma decisão muito séria em relação à minha vida espiritual. E eu quero voltar a servir a Deus, como eu servia antes. Antes da Marion, antes do Ted. Ted também foi um personagem que eu fiz durante dez anos. E depois eu fiz, criei a Marion. Primeiro o Ted. O Ted eu fiz dez anos, depois a Marion já faz quatro. Mas chega, chega de me transvestir. Chega. E Deus falou, para. Falou no meu coração. Que acabou. Perdi a vontade. Não tenho mais prazer em fazer isso. Quero servir a Deus. De uma outra maneira. Entregando meu corpo, minha alma, meu espírito. De Eliseu mesmo. Eliseu de Lima. Louvando a Deus. Pregando o Evangelho. Então, foi para isso que Deus me chamou. Desde o vento da minha mãe. Então, eu queria dizer a vocês. Que eu estarei aqui na plataforma. Eu já mudei o nome aí. Eliseu. Eis Marion Novick. E eu vou estar aqui. E eu peço a vocês que orem por mim. Vocês que são da oração. E agradeço aos que já estavam orando. E vocês que, de repente. Ah, eu gosto da Marion. E diz eu. É melhor que a Marion. Então, Deus abençoe vocês. E Deus está trabalhando na minha vida. Então, eu estou voltando a servir a Deus. Como eu servia antes. Meu irmão tem uma igreja aqui em Piracicaba. Em princípio, eu quero estar com ele ali. Apoiando ele. E eu estou... É isso. Então, eu queria dar essa notícia para vocês. E que vocês estejam bem. Em paz. E eu vou estar aqui sempre. Mas, como Eliseu. Desse jeito. Do jeito que eu sou naturalmente. E é isso. Então, eu sei que a Marion vai deixar saudades. Mas, acabou. Chega. Esse ciclo se fechou. Um novo ciclo. Uma nova história. Olha só o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que não é por força. E nem por violência. Mas, é pelo meu espírito. O que eu posso observar. É que a ex, Marion Novick. Ela era bastante criticado. Entravam pessoas religiosas no seu perfil. Durante as suas lives. E começavam a dizer. Olha, você vai pagar um preço. Não sei o que. Você louvando a Deus desse jeito. Não sei o que. Aquelas pessoas que não tem discernimento da palavra. Que não tem entendimento da palavra de Deus. Sabe? As pessoas querendo fazer a obra com as próprias mãos. E é pelo Espírito Santo de Deus. É uma obra que Deus é quem faz. Não é o homem. O nosso papel é amar. Pregar a verdade. E respeitar as pessoas. Eu tenho vários amigos. Que eram assim como a Marion Novick. Que são assim como a Marion Novick. E são meus amigos. Eles me respeitam. Eu respeito eles. O que vale é o respeito. É respeitar. E agora a gente tem que respeitar. A decisão do Eliseu de Lima. Ele diz. A partir de agora eu sou o Eliseu de Lima. Vou louvar a Deus. Vou me vestir assim agora. Dessa forma. Isso aqui passou. Não faz mais parte da minha vida. A gente tem que respeitar. Sabe? O projeto que Deus tem para a vida dele. Ele revelou. Isso. Que Deus tem esse projeto com ele. Quando eu assisti as lives dele. Aqui e lá. Quando ele estava louvando ao Senhor. Eu dizia. Mas rapaz. Quando eu vi a primeira vez. Eu disse. Que mulher da voz linda. Parecida com a voz de homem. Mas aí eu fui ver. Ele disse. Não. Eu vi logo. Com alguns segundos. Que não era uma mulher. Você tratava de um homem. E nas lives dele. Ele louvando a Deus. Eu disse. Mas rapaz. Deus tem um projeto muito grande na vida. Desse ser humano. Eu só conhecia como Marion. Não tinha lá o nome. Era Marion Novick. Deus tem um plano grande na vida dele. Por quê? Porque quando ele cantava. Eu me arrepiava. E chorava. Sentindo a presença de Deus. Eu disse. Meu Deus do céu. Que coisa é essa Jesus? Eu dizia para mim mesmo. Eu disse. Que coisa é essa? Deus tem um negócio muito estreito. Um compromisso muito sério. Com esse rapaz aí. Com o Marion. Eu ficava assim. Admirado. Sem entender. Eu ficava tentando entender. E aí eu cheguei à conclusão. Me lembrei do versículo. Que diz assim. Não é por força. Nem por violência. Mas é pelo meu Espírito Santo. O Espírito Santo. Deus quem faz a obra dentro do homem. Você faz da sua vida o que você quiser. Não. Eu quero ser assim. Quero cabelo usar. Quero me vestir de mulher. Você se veste de mulher. E eu vou. Respeitar o seu posicionamento. Não. Eu quero ser assim. Enfim. O que você quiser ser. Sua opção. Entendeu? Sua opção. Não. A minha opção de gênero é essa aqui. Eu vou respeitar. Tranquilamente. Vou ficar com a palavra de Deus. Entendeu? Mas pelo fato de eu ficar com a palavra de Deus. Não quer dizer que todo mundo tem que ter a mesma mentalidade que a minha. Não. Eu tenho que respeitar as pessoas. Certo? Então. Eu orei por ele. Eu orei por ele. Senhor. Faça a tua vontade na vida dessa pessoa. Que é uma pessoa maravilhosa. Eu vi. Ele contando assim. Dizendo. Hoje eu não estou triste. Hoje eu estou feliz. Era o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida dele. Ele confirma isso em outros vídeos. Então está aí. O Eliseu de Lima. Homem de um voz herão tão maravilhoso. Ah. Eu queria tanto. Não vou nem dizer aqui. Pode não dar errado. Mas eu queria tanto que ele gravasse uma canção minha. O Eliseu. Para quem não sabe. Eu sou compositor. Eu tenho muitas canções assim. Muitas músicas registradas. Muita gente não sabe. Mas eu tenho muitas, muitas, muitas. Centenas. Centenas de músicas. Algumas gravadas. Alguns cantores gravaram. Alguma coisa minha. Tal, tal. Porque eu tive duas fases, gente. Eu passei uma fase também. Uma fase difícil na minha vida. Que eu compus. Muitas músicas assim. Músicas de forró. Enfim. Sabe. E foi uma fase que eu passei assim. Meio que não. Eu estava distante de Deus. Só para quem compõe música para forró? Não. Pela forma das letras. Vocês vão perceber que as letras. Diz assim. Esse camarada aqui é um cabra que está distante de Deus. Porque quem está perto de Deus não fabrica letras. Não compõe letras como essas. E eu fazia umas coisas pesadas. Fazia pesada. Sabe. E é tanto que na época. Teve um ano aí. Uma época que quando eu ia daqui para. De uma só hora para Natal. Tinha restaurantes que eu não pagava nada. Nem quem estava comigo. Só pelo fato de. Do pessoal me conhecer. Pelas músicas. Ah, a música está sua. Escutei seu nome no rádio e tal, tal. Já fui chamado para dar entrevistas em rádios. Em várias rádios. Entendeu? Contando de uma música minha que estourou na época. Em 2019. Estourou. Era todo canto. Eu passava tocando nos rádios. Tocando nos carros de som. Tocando nas lojas. Pessoas fazendo vídeos. Até fora do Brasil. Vídeos na Itália. Uma senhora de 80. Quase 90 anos. Cantando a minha música. E dançando. Fazendo vídeo. Mas Deus me resgatou. O Espírito Santo. E Deus me tirou desse mundo. E me centralizou de novo. No caminho em que eu nunca deveria ter me desviado. Sabe? Isso aí é passado da minha vida. Eu sou o Sátio Araújo. A nova criatura. Em Cristo Jesus. Oh, Eliseu. De Lima. A paz do Senhor Jesus, meu querido. Eu sempre te amei. Mesmo você sendo a Marion. Viu? Mesmo você sendo a Marion. Novick. Eu já te amava. Porque você é ser humano. Eu já te amava. Eu já dizia assim. Que pessoa maravilhosa. Que ser humano fantástico. Eu dizia isso. Dizia isso para minha esposa. Dizia isso para a minha filha. Sabe? Eu apoio você. Eliseu de Lima. Nessa sua decisão. Eu apoio. Apoio sim. É algo que você quer. E que Deus você revelou. Que Deus quer. Deus. Deus quer. Deus falou dentro de você. Você disse. Eu ouvi a voz de Deus dentro de mim. Então vai em frente. Ganhe almas para o reino de Deus. Seja usado e ousado na presença do Senhor. Eu sou o Sátio Araújo. TV Paraú. Um forte abraço no seu coração. E até a próxima. Se Deus quiser.